Quais são alguns processos também que criam, não somente pela questão do produto, mas também pela questão do calor, esse efeito de desnaturalizar a fita? Quem gostaria de falar? André? O procedimento de escova progressiva, né? Ele também tem... Quando você aquece o cabelo para transformar ele, né? Ele tem uma desnaturalização e ele também pode quebrar. Se ele tiver um futuro frágil, depois do passado do tempo, ele também pode ter corte químico, sim. Ok, e o que mais a gente pode falar sobre isso? Neia? E também, nesse mesmo processo aí, de uma escova progressiva, até então, como a gente sempre foi informado de que na progressiva não tinha informal, então a gente se pegava na carboxisteína, essas coisas. Já aconteceu comigo de ter feito o processo de carboxisteína, e logo depois, porque desbota, a cliente não querer sair do salão com o cabelo desbotado, eu fiz o processo da coloração. Assim, pensa no cabelo que esquentou, de sair fumaça, e aí eu fui abrindo o cabelo, fui tentando fazer ventinho, sabe? Para poder tentar acelerar esse processo para não romper. Mas, em alguns casos, assim, a parte frontal teve o corte químico em relação ao progressivo. Obrigado, Neia. Quando comece a esquentar, Valéria, depois eu pergunto, Ceyla, fala aí, Ceyla. Não, é só essa questão do uso da chapinha mesmo, né? Porque, como você mesmo disse, hoje todo mundo tem uma chapinha em casa e quer ficar ali com o cabelo totalmente liso, né? E o calor, como nós sabemos, o excesso do calor, ele também leva ao corte químico, né? Por quê? Porque vai desnaturalizar esse fio. Tirando toda ali a camada hidrolipídica, a água, a hidratação, o óleo, né? Do cabelo. E vai fazer com que esse fio, ele desmineralize, né? Ele quebre ali. Então, acontece também o corte químico por esse fator, pelo excesso de calor, principalmente da chapinha, né? Do secador também. Então, é necessário aí usar os protetor térmico, né? E evitar o uso da chapinha frequente, principalmente com essas altas temperaturas aí, né? Porque nós sabemos que hoje a pessoa, o cliente, ele quer ali aquela chapinha que esquenta mais, né? Então, é bem importante esse tema também do uso da chapinha e do secador. Então, é bem importante esse tema também, né?